Gente, hoje eu vou falar sobre o preço de cosméticos aqui no Chile, tá bom? Muita gente tá me perguntando se vale a pena ou não vale comprar maquiagem, produtos de pele, essas coisas assim. Só que eu vou mostrar pra vocês algumas maquiagens de farmácia. Que aqui, na verdade, a maquiagem de farmácia não é bem a maquiagem de farmácia que a gente tá acostumado a ver aí no Brasil, né? Quando você vai numa farmácia, você só encontra aquela, uma bancadinha assim, com alguns produtos de marcas que não são muito conhecidas. Aqui no Chile é muito legal, por quê? Você entra na farmácia pra comprar um remédio, um remedinho, qualquer coisa assim. Aí você tá de cara com uma, tipo assim, um monte de maquiagem de várias marcas. Inclusive marcas que vendem no shopping aí no Brasil, mas que vendem em farmácias. E aí, minha filha, pensa, eu já sou viciada em farmácia pra comprar produtos que eu gosto de testar tudo, tudo que você imaginar pra ficar com o cabelo. Lançou uma coisa nova e eu tô comprando. Aí eu fico louca. Então eu vou mostrar pra vocês. Não vou mostrar lojas caras, marcas caras. Eu vou mostrar pra vocês, eu vou agora na farmácia, tô indo agora, pra ver maquiagem, produtos de pele, essas coisas assim. Então eu vou na farmácia e vou numa lojinha que eu sei que tem aqui, que vende maquiagem barata. Então eu vou dar dica pra vocês, tá bom? Pera aí, daqui a pouco eu mostro pra vocês. Gente, cheguei aqui nessa farmácia. Essa se chama Salco Brand. É uma farmácia até pequena, mas olha a quantidade de maquiagem e as marcas que você encontra por aqui, ó. Tem vários. Tem L'Oreal, tem Maybelline. Tem, deixa eu ver mais o que. Tem essa marca aqui, ó. Elf. E eu fiz a conversão aqui pra mostrar pra vocês rapidinho quanto que vale em real, tá? Então vocês vão vendo aqui, ó, os preços. Olha, olha, essa base da L'Oreal é maravilhosa. Ó, colossal por R$35,00. Essa base também é muito boa, comprei dela esses dias. Olha só os preços. Agora eu vou ver quanto que tá no Brasil, vou fazer uma comparação rapidinho pra mostrar pra vocês. Se vale a pena ou não esses valores. Vamos ver se tá batendo, tá igual, tá mais, tá mais barato. Vamos ver. Ó, procurei aqui nos sites de brasileiros e peguei a média mais ou menos do preço. Vou mostrar pra vocês. A base da L'Oreal nas americanas tá R$117,80 e aqui, olha, R$52,00, gente. Olha a diferença de preço. Claro que em algumas lojas pode ter até mais barato, mas mesmo assim. Olha, essa daqui da Maybelline é ótima. No Brasil, na americana, tá R$89,00. Aqui no Chile, ela sai por R$39,00. Olha só, que show. Olha, essa Big Shot colossal da Maybelline tá R$35,00 aqui. No Brasil, ela tá mais ou menos R$69,00. Só que aquela outra colossal tradicional, amarelinha, é o mesmo preço do Brasil, tá, gente? Olha, essa base aqui é muito boa. Eu gosto muito. No Brasil, tá em média R$70,00. Aqui no Chile, você compra por R$24,00 nas farmácias. Olha só. Olha, esse pó da Maybelline tá R$22,00 aqui no Brasil. Esse aqui tava na promoção, né? De R$57,00 por R$37,00. Gente, esse valor que eu tô passando pra vocês é da cotação de hoje, tá? Que tá uma cotação boa de R$191,00. Então, tudo vai depender do valor que vai tá a cotação no dia que você chegar aqui, tá? Agora tá sendo ótimo pra comprar produtos porque, como o dólar tá muito alto aqui, então também o real tá alto, a gente consegue comprar com preço bom. Então, gente, eu acabei de chegar. Eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei. Algumas coisas eu já conhecia e outras eu comprei pra testar porque eu gosto de testar produtos, como vocês já sabem, né? Então, eu vou mostrar pra vocês agora as coisas que eu comprei. Então, vamos lá começar pelas coisas que eu sei que tem aí no Brasil, ó. Eu comprei essa base da Maybelline, a Fit Me, e eu paguei nela R$4.900,00 só. Hoje tá saindo mais ou menos a R$25,00. Uma base dessa no Brasil, eu tenho certeza que é mais de R$60,00. Então, ó, por isso que eu achei o preço muito bom. Vamos lá, vou mostrar mais outra coisa agora. Olha, eu comprei esse kit aqui da Nivea, que vem uma água micelar, um lenço... É uma lencinhos micelar também, pra tirar a maquiagem. E um lip balm da Nivea, que custou R$4.900,00. Também, mais ou menos o preço, R$25,00, nesse kit aqui. Eu tenho certeza que no Brasil, só a água micelar deve ser os R$25,00. Então, ó... Muito bom. Vamos lá, continuando com produtos de pele. Eu comprei esse kit aqui, ó, que eu não conheço, nunca usei. Mas eu achei bem interessante isso aqui, porque ela vem em uma escovinha de limpeza. Vem dois cremes, que é... não sei o que é. Creme colágeno mais ômega. Enfim, vamos ver. Eu não conheço essa marca ainda, mas parece que ela é italiana. E eu paguei R$9.990,00 nela, que daria mais ou menos R$50,00. Então, eu achei, assim, o preço bom. Porque só essa escovinha aqui no Brasil, eu acho que também é cara. Outra maquiagem também que eu comprei nessa farmácia foi... Essa máscara aqui, ó. Da Pamela Grant. Eu não conheço essa marca, não sei se é daqui, enfim. Mas eu peguei R$4.900,00 nela. Tava na promoção da mesma marca, mas outro modelo que tava R$1.900,00. Mas eu achei essa aqui mais interessante. Vou testar depois. Se vocês quiserem, eu posso fazer o review dessas maquiagens pra vocês, tá bom? Outra loja que eu gosto muito pra comprar maquiagem é a DBS. Essa loja, ela tem tanto no Costaneira Center, nos shoppings da cidade, mas também tem em Providência, na rua. Eu sempre compro lá. E tem muita maquiagem barata. Quer dizer, maquiagem boa, que aqui vende barata, de marcas boas. Marcas, inclusive, que eu comprava na Europa quando eu tava no navio. Então, é a DBS Store, tá? Eu vou mostrar o que eu comprei lá. Vamos lá. Vou começar pelos mais baratinhos. Eu comprei esse lápis aqui da Essence. Não sei se dá pra ver. Da Essence Cosmetics. Essa loja, essa maquiagem, eu comprava lá na Espanha. É muito boa, tá? E tem um preço bom. Eu não sei se vende no Brasil. Não sei. Vocês podem me responder aqui, porque eu nunca vi. Ah, Essence também. Eu comprei esse lápis de sobrancelha, que é maravilhoso. Que eu já usava. E esse lápis preto aqui também deles. Dela, né? Da Essence. E é muito bom. E eu paguei R$1.900 em cada um, tá? R$1.900, vou ver quanto que dá. Gente, eu olhei aqui, dá R$9,50. R$9,50, mais ou menos, esses lápis. Que é R$1.900 pesos. Outra marca que eu comprava lá na Europa, que tinha muito, é essa daqui, ó. Catrice. Eu não sei se no Brasil vende. Eu vou procurar aqui e vou mostrar pra vocês. Mas, ela é uma marca profissional. E vende nessa DBS. Que eu falei. Eu paguei, tava na promoção, sabe? Naquelas bancadas assim, que botam... O olho tá borrado. Sabe onde... Aquelas bancadinhas que colocam assim? Então, eu comprei esse pó translúcido amarelo por R$3.000 pesos. Que dá... Vamos ver. Essa loja me lembra muito a Primer, que tem na Espanha. Tem vários lugares da Espanha. Tipo, tem em Palma de Mallorca, eu lembro que tem. Em... Palma de Mallorca. Em Barcelona. As SkinCard, se eu não me engano. Todos esses lugares, assim, tem uma loja chamada Primer. Que vende várias... Várias maquiagens. E... Essa loja DBS tem as mesmas maquiagens que vende lá. Só que é mais barata. Por exemplo, esse lápis eu comprava lá por R$5.000. E aqui tá R$1.900. Que dá R$9.000. R$5.000. Dá muito mais. Outra maquiagem que eu comprei, que eu acho que foi assim, o achado do momento, foi essa paleta de batom da Catrice também. Por quê? Porque ela é uma paleta que você pode criar várias cores. Eu achei incrível. Você faz... E ele é mate. Então, ó. Tem todas essas cores aqui. É uma paleta profissional também. Se chama Lip As Artists Pro Palette. Então, ó. Tem um azul. Mas não é que você vai usar o azul. Até pode. Mas você mistura com outro tom. E você cria vários, 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 várias cores de batom. Olha que legal. E sabe quanto que eu paguei, né? Ela tava também na promoção. R$5.000. R$25,00 nessa belezura aqui. Tipo, é um investimento. Porque você pode ter várias cores de batom. Ou melhor, todas as cores de batom em um só produto. Eu não sei se vende essa marca no Brasil. Eu vou dar uma olhada agora aqui e vou mostrar pra vocês. Tá? Eu achei bem interessante. E se vocês quiserem, eu posso fazer o review dela pra vocês. Tá? Deixa aqui... Me responde aqui se vocês querem ou não. Porque a gente pode testar pra ver se essa paleta é boa mesmo. Que eu também não conheço. Então. Essas foram as coisas que eu comprei. Mas... É claro que eu não mostrei marcas famosas. Mas se vocês quiserem, eu posso fazer também essa comparação dos preços aqui do Chile. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Desse tipo de dica. Eu vou deixar esse vídeo separado numa série que eu vou fazer aqui no Instagram. Que eu vou fazer séries de viagens, dos tours. E séries com dicas. Que aí vocês podem seguir essa série. Tá bom? Vai ser no IGTV. Então é só seguir. Eu vou dar a primeira série. Vai ser essa. De dicas. O primeiro capítulo vai ser esse. Depois eu vou mostrar sobre o tênis. Se vale a pena comprar sapato aqui. Então bem. Se vocês quiserem que eu faça alguma review de algum desses produtos também. Vocês podem me falar aqui. O que eu faço pra vocês. Tá? Que eu posso testar junto com vocês. Então. Um beijo. Continue ligados aqui nas dicas que você está sempre dando. Tá bom? Então se você está pensando em viajar pro Chile. Fica de olho aqui. Que eu vou dar muitas dicas pra vocês. E qualquer coisa. Vocês podem também me perguntar. Pelo direct. E se vocês querem saber preço de outras coisas. Também. Deixa aqui. Pra eu poder ter ideias. Pra eu postar pra vocês mais conteúdo. Tá bom? Beijo. Tchau.